Fala rapaziada, beleza? Tudo como vocês estão aí galera? Galera, primeiro aí, inscreva-se no canal, deixa o like, você que não é inscrito. Galera, vamos jogar, vou começar hoje, começar a jogar outra partida, ranqueada, contra o squad. Paz, vou jogar aqui, a segunda partida, rapaz, vou ver aqui como... Se eu já tô de sorte, eu muito tempo tô... Sem jogar flip-flop, rapaz, mas eu já vou jogar, rapaz. Então, o que fazer, rapaz, com a dessa quarentena aí, pessoal? Só assistindo televisão, jogando flip-flop, jogando o jogo aí, passando no zap, papai. Vai só jogar essa partida aqui, contra o squad aqui, pra ver aqui, ranqueada. Paz, e aí, se você gostou do novo modo aí, ranqueada, contra o squad aí, rapaz. Vocês deixam o like, vocês comentam aí, deixam. Eu vou lá, vou apresentar lá, não. Vou apresentar no rio, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. A Buzinha foi feio, mas parece que o cara vai ter que ir. Espera aí, parada, rapaz. Vou dar rota de novo, garrafa, se é lá, por cima. Tem muito foda aí, eu já estou... Até eu, eu não sei se tem nada, rapaz, porque tem muito ruim. o que faz? tem hora assim o outro tá tirando derrota toda hora rapaz, não acredito e agora eu tenho que começar a caçar uma vez que eu não gosto mas é assim, rapaz é bom rapaz eu tenho que terminar de jogar eu não jogo direto eu não sei o que eu vou jogar pera 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 olha bigach pera 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 O cara está ali, o cara está vindo aqui. Pega ele aí, merda velho, pover Esse cara é sem medo, essa voz Pega essa doze aqui, rapaz, a doze, quando lançou a doze galinha, a doze tava soltada, tava boa demais Eu tenho meu prazer de jogar de bebe, eu tenho meu prazer de jogar de bebe Tomei o carato todinho Tá nas costas, velho Derrota, velho, pover O outro ficou vermelho, o outro ficou todo... Rapaz, mas essa arma aqui tá atopada Eu tenho prazer de jogar com ela, velho Pegar um gelinho aqui, né? O cara joga assim, ele é foda Tá ligado em alguém? É, tá louco Pega essa ficou ver Pega essa ficou ver Ayo, vai prazer Ayo, vai prazer Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Eu vou morrer até agora. Que amor, rapaziada. Não esqueça de deixar o like. Ó, mano, eu tive a minha aqui. Os caras já ganharam três, já. Vou morrer, tá? Ei, não tem isso aqui, né? Eu vou morrer, tá? Só pra me ganhar um... Eu não sei. É, mas ele falaram a verdade, velho. Falar burro, velho. Tô mais presente, hein? Tenho certeza que nós já perdemos, rapaziada. Que ela chegou até parada. Rapaziada, deixa o like. Inscreve-se no canal. E é nóis, rapaziada.